O sexto sorteio do Canal da Rosa, este é o sorteio máquinas e acessórios, máquinas e acessórios de costura. Primeiro prêmio, neste daqui serão cinco ganhadores, então com um bilhete você concorre a algum destes cinco prêmios. Primeiro prêmio, o ganhador do primeiro prêmio vai levar pra casa uma máquina de costura doméstica mecânica, 1522 RD, mais dois metros de nylon acoplado. Segundo prêmio, um balancinho, mais matriz do botão tic-tac número 12, o botão ritos número 12, mais uma caixinha de botões com várias cores de botões. Terceiro prêmio, um mini ferro de passar, mais uma mini cálula de passar. Quarto prêmio, um kit de patchwork, que é essa base de corte, mais tudo que tem aqui em cima, que é uma régua 15x60, base de corte 45x60, mais cortador circular, lâmina extra, mais caneta fantasminha, alfinete, tesourinha e clip patchwork. E quinto prêmio, cinco metros de nylon acoplado, mais seis metros de alça chique, mais quatro reguladores, mais quatro meia-argolas, mais cinco metros de zíper número 3, mais 40 cursores. Então estes são os prêmios do nosso sexto sorteio aqui do Canal da Rosa. O valor do bilhete é apenas R$ 4, comprando acima de cinco bilhetes, cada bilhete sai a R$ 3, e comprando acima de dez bilhetes, cada bilhete sai a R$ 3.